Olá galera, um vídeo rapidinho de meio de semana só para não deixar passar batido. Dois assuntos super rápidos de coisas que são aparentemente pequenas, mas que podem ajudar a facilitar a vida um bocado. Meu filho de 6 anos de idade está doente, ele voltou da escola segunda-feira meio febril e ontem nós decidimos deixá-lo em casa tratando e hoje ainda ele amanheceu meio ruimzinho e eu estou sobrecarregado de coisas no trabalho para fazer, como sempre, mas a gente resolveu então ficar com ele em casa. E como o meu trabalho é mais flexível do que o da minha esposa, eu então decidi ficar em casa com meu filho. Mas durante o dia a situação do meu filho foi melhorando, a situação de saúde dele, ele está se sentindo bem melhor e o meu trabalho foi se complicando um pouco mais, porque todo mundo sabe que eu trabalho consertando máquinas em hospital e às vezes eu consigo programar melhor o meu tempo, mas quando começa a quebrar um monte de máquina uma atrás da outra não dá para fazer nada. Enfim, meu filho melhorou de saúde e eu liguei para a escola dizendo o seguinte, olha, a situação é essa, ele está melhor, enfim, expliquei toda a situação para a escola dele e perguntei se poderia, se seria possível deixá-lo na escola, porque a minha esposa está no trabalho e ele não pode ficar sozinho em casa. Mas a pessoa da escola que atendeu falou, mas é claro, não tem problema nenhum, não, é melhor chegar à tarde do que não chegar de jeito nenhum, é melhor assistir pelo menos um pouco da aula, metade da aula, metade do dia, as aulas aqui, as escolas são todas em tempo integral e ela falou, olha, pode trazer sem problema nenhum na hora que você quiser e a gente recebe sem o menor problema. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, no Brasil é tudo tão complicado, pelo menos era assim, eu não sei, pode ser, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas era assim, se um aluno faltasse a aula, tinha uns 15 minutos de tolerância para chegar depois do horário, mais ou menos, se passasse esses 15 minutos, não entrava mais, fechava os portões. E aí eu fiquei pensando, a quem beneficia essa medida? É bom para quem? Porque se o aluno perder o dia inteiro de aula, é muito pior, é muito mais prejudicial do que se ele perder apenas 15 minutos de aula, ou sei lá, meia hora, ou metade do dia, ou o que seja. É melhor ele receber alguma coisa do que não receber nada. Então as escolas do Brasil, de novo, eram assim, me ajudem, por favor, nos comentários, antes que alguém jogue pedras, me ajudem, se mudou, espero que tenha mudado essa situação, mas era desse jeito, se o aluno chegasse atrasado, sei lá, depois da tolerância máxima que a escola dava, ele perderia, então, o dia inteiro de aula. O segundo assunto que eu quero tratar com vocês é sobre o passaporte. Essa semana nós precisamos renovar o passaporte da minha esposa, e eu fiquei surpreso. O passaporte brasileiro, esse aqui é o site, vocês estão vendo, é o site do Consulado Geral do Brasil, em Vancouver. Aliás, deixa eu botar isso para gravar, que ainda não estou nem gravando, estou falando besteira aqui. Só um instantinho, gente. Cadê o programa que grava? Agora sim, estamos gravando, esse aqui é o site do Consulado Geral do Canadá, em Vancouver, nós não temos consulado aqui em Calgary, então tem que ser feito em Vancouver. E nós vamos então verificar a questão do passaporte, valores e forma de pagamento, tá? Valores e forma de pagamento, vamos clicar aqui para ver. E aí você tem as tabelas, passaporte brasileiro, novo, renovação, custa 100 dólares canadenses, tá bom? 100 dólares canadenses por um passaporte brasileiro. Tá, agora um detalhe aqui importante, forma de pagamento. Pagamento somente em money order ou certified check. Objetivo do banco e qualquer agência dos correios. Quando você vai pedir um money order, você tem que pagar, além desses 100 dólares, uma taxa administrativa do correio para poder fazer essa money order. Eles não aceitam, como vocês podem ver, pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito. Mesmo que você for lá, se a pessoa for lá pessoalmente, pagar o passaporte em dinheiro, não é aceito, só pode ser pago nem cartão de crédito, nem nada disso, só pode ser pago com money order. E a money order é mais uma burocracia que você tem que ir parar no correio, fazer essa money order e ir para poder mandar para eles, tá? Veja aqui as instruções de correio. Qualquer serviço pedido via correio deverá ser feito através do Canadá Post e acompanhado de um envelope de retorno pré-pago e auto-endereçado ao Canadá Post. Quer dizer, o consulado brasileiro, a chancelaria brasileira, o serviço público brasileiro, cobra aqui no Canadá 100 dólares por um passaporte, não importa se é criança, pequena, se é adulto, o que seja, 100 dólares por um passaporte, mais um envelope pago, pré-pago, lacrado, aliás, não lacrado, um envelope pré-pago, enviado junto com o pedido para que eles possam devolver o passaporte de volta, tá bom? Agora vamos ver aqui se a gente consegue entrar no site do Passaporte Canadá. Canadá Passaporte, vamos lá. Esse é o site do Canadá Passaporte, vamos ver aqui. Fiz. O que aconteceu com a internet aqui que caiu? Fiz. O que ele está abrindo? Estava clicando no lugar errado, gente, desculpa. Tá, então vamos lá. Valor do passaporte canadense, 22 dólares para uma criança de 3 anos ou menos de idade, 37 dólares para uma criança de 3 a 15 anos de idade, e adultos acima de 16 anos, 87 dólares. Mesmo um passaporte com 48 páginas, conforme vocês estão vendo aqui, que é maior do que o passaporte brasileiro, o passaporte brasileiro tem 32 páginas. Esse passaporte com 48 páginas custa 92 dólares. Agora vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para pagar esse passaporte. Métodos de pagamento aceitáveis. Se você for pessoalmente, você pode pagar com cartão de crédito, qualquer cartão de crédito, Mastercard, Visa ou American Express. Pode pagar com cartão de débito também, pode pagar com Certified Check, que é o cheque visado no Brasil, ou Money Order, que é a mesma coisa. E é isso aí, gente. Eu fico impressionado como é que um serviço, um passaporte brasileiro custa. Vamos botar aí na média, 22. Deixa eu fazer um cálculo rapidinho aqui para a gente ter uma média. Só um instante, galera. Vamos trazer aqui a calculadora. Estou até gaguejando 87 mais 37 mais 22 é igual a 146, dividido por 3. Então nós temos em média o valor do passaporte canadense 48 dólares e 66 centavos, enquanto que o brasileiro cobra 100 dólares, quer dizer, mais do que o dobro do valor de um passaporte canadense. Por quê? Alguém, por favor, pode me explicar isso? Não dá para entender. Realmente é muito difícil. E detalhe, sei lá, deixa para lá. Gente, me explica esse negócio aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, esse é um vídeo rápido. Um abraço a todas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu, galera. Fui! Se você gostou, dá um joinha aí, rapaz. Se você gostou, dá um joinha aí, rapaz. Se você gostou, dá um joinha aí. Obrigado.